A Rússia afirmou hoje que foi bloqueada uma nova tentativa ucraniana de atravessar a fronteira. Esse caso teria ocorrido a cerca de 250 quilômetros de Kursk, onde as tropas de Kiev invadiram no começo do mês. Enquanto isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou a região da fronteira. Vamos falar sobre esse capítulo da guerra com o nosso analista senhor, Américo Martins, que está chegando. Américo, bom dia pra você. Olá, Carol, muito bom dia. Essa informação dos russos é bastante importante, porque isso mostraria que o exército ucraniano continua tentando invadir o território russo por outras localidades, além de Kursk. Eles tentaram fazer essa invasão na região de Bryansk, que fica no distrito de Klimovsk. Como você lembrou, cerca de 250 quilômetros de distância dessa região de Kursk, que é onde os ucranianos não só invadiram, mas continuam controlando cerca de 1.500 quilômetros quadrados de território russo. Então isso mostra ali uma disposição dos militares ucranianos de continuarem tentando invadir e dominar e controlar, por algum período de tempo, pelo menos parte do território russo. O presidente Volodymyr Zelensky foi hoje a essa região da fronteira, na região de Sumy, que fica no noroeste da Ucrânia. Ele se encontrou, inclusive, com o chefe das forças armadas ucraniano. E ele foi, obviamente, numa tentativa de ampliar o moral desses militares ucranianos que continuam ocupando o território russo. Curiosamente, os russos estão sendo muito lentos na sua tentativa de expulsar os inimigos, expulsar os ucranianos do seu território. Não temos notícia de grandes batalhas dos russos tentando retirar essas tropas ucranianas dessa localidade. O que eles afirmaram hoje, essas autoridades ali da região russa, é que algumas unidades de sabotagem e de inteligência, pequenas unidades do exército ucraniano, tentaram essa invasão a 250 quilômetros de Kursk e foram repelidos. Uma outra notícia, Carol, só para finalizar, que também é muito importante, embora os russos não estejam aumentando os seus ataques dentro do próprio território para repelir o inimigo, repelir os ucranianos, eles continuam avançando muito dentro do território ucraniano. Hoje, os militares ucranianos começaram uma grande operação ali de remoção das pessoas que estão numa cidade chamada de Prokhovski, que fica no leste da Ucrânia. É uma cidade muito importante do ponto de vista dessa guerra, embora seja muito pequena, cerca de 60 mil habitantes apenas, isso antes da guerra, mas é muito importante porque é um centro de logística, um centro muito importante para o exército ucraniano determinar e difundir ali os seus armamentos, os seus mantimentos, as suas tropas. Seria uma derrota importante dentro do próprio território para a Ucrânia, nesse momento em que eles mantêm uma invasão também no território russo. Carol. Para a gente finalizar aqui rapidamente, qual vai o fôlego dessa ofensiva ucraniana que a gente está acompanhando? Carol, isso vai depender muito de como os russos vão retalhar. Se eles vão conseguir, por exemplo, cortar as linhas de abastecimento de munição, de tropas e de mantimentos para esses militares ucranianos que estão no seu território. Agora, a gente tem que lembrar que já faz mais de duas semanas que eles fizeram essa invasão, eles pegaram os russos absolutamente no contrapé e até agora não houve essa reação mais enérgica dos russos. A intenção dos ucranianos é tentar manter pelo maior tempo possível esses territórios com dois grandes objetivos. Primeiro, evitar que os russos usem aquela área para lançar novos ataques contra o território ucraniano, mas também para tentar ficar com esse território e em algum momento ter algum tipo de negociação com os russos. Mas, para isso, eles vão ter que tentar controlar esse território por um longo tempo. Não sabemos ainda se isso vai ser possível justamente pela dificuldade de manter abastecidos de munições, de tropas e de mantimentos essas unidades que estão dentro do território russo. Américo Martins vai conversar mais conosco, trazendo outros destaques internacionais em instantes. Até já, Américo!